E dá nome a esse álbum duplo que eu tô lançando Pelo selo do também querido e conterrâneo e parceiro Zé Cabaleiro, vamos lá Reggae pulsação de negro De uma negra lá do combo pro Brasil Foi que surgiu a minha bisavó Justina Reis Asinha pros forros Como Raimunda, nonada, neta de Balbina Única de Assinha que Carica roubou Num Penta, Panaíba abaixo E tiveram treze filhos Treze e meio negros entre o Piauí e o Maranhão Devido a confusão que o sangue deu Era dado certo E por certo deram netos numa remistura Já no Tocantins Que até Sarará deu Sarará E o Sarará sou eu Reggae pulsação de negro Reggae pulsação de negro De uma negra lá do combo pro Brasil Foi que surgiu a minha bisavó Justina Reis Asinha pros forros E oi, 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 oi Como Raimunda, nonada, neta de Balbina Única de Assinha que Carica roubou Num Penta, Panaíba abaixo E oi, 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 oi E tiveram treze filhos Treze e meio negros entre o Piauí e o Maranhão Devido a confusão que o sangue deu Era dado certo E oi, 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 oi E por certo deram netos numa remistura Já no Tocantins Que até Sarará deu Sarará E o Sarará sou eu Que até Sarará deu E o Sarará sou eu Reggae pulsação de negro Você acaba com o Alberto, né?